Fala galera do canal, meu nome é Eric Cristiano e eu estou trazendo mais um vídeo para vocês galera E hoje galera eu vim estar ensinando como estar baixando FTS galera, FTS 18, 100% atualizado galera É isso aí mesmo, então vamos lá começar aqui para o vídeo, tá Abrimos o exercício, meu, ele está no cartão FTS 18, lembrando galera que esse FTS não é meu galera, não é meu Eu vou estar deixando o link do canal do dono do FTS, então galera é isso aí Você aperta em extrair, você pode estar extraindo em qualquer lugar, mesmo no seu cartão SD Tá, vamos extrair aqui Galera você marca essa caixinha aqui ó, que é manter a tela ligada Então eu vou estar pausando o vídeo aqui para dar um corte né, para o vídeo não ficar muito prolongado Galera como vocês podem estar vendo, já extraiu aqui Você aperta aqui na pasta né galera que criou Aí você vai no APK E bota para instalar Tá, e quando terminar de instalar aqui galera, eu volto com vocês Fui Pois é galera, como vocês podem estar vendo aí mano Já instalou o aplicativo aqui véi Você aperta em concluir Vai ter a pasta OBB, você entra na pasta Vai ter isso aqui ó, que é a data véi Isso aqui é a OBB quer dizer né É a OBB, então vamos lá Você aperta em recortar E aperta em Android OBB galera E pode clicar aqui galera que eu vou estar pegando de boa Já, ó Tá vendo lá ó Já Já foi rápido, imediato E foi muito rápido galera Mas o que vai demorar vai ser a data Então vamos lá, recortar Tá Pá Data Ok galera Só esperar Extrair agora Extrair não Mover né galera E quando tiver terminado eu volto Fui Galera, como vocês podem estar vendo aí Já Como é Já moveu aqui galera E vamos estar entrando lá no FTS Que esse FTS tá muito top Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Where am I? When you want to get off the darkest ground But gravity pulls you straight down Earth from a bird's eye view You should grow feathers and see this too When you want to get off the darkest ground But gravity pulls you straight down Earth from a bird's eye view I don't have space But, guys, just comment on it, guys Tell me what I have to bring to you And that's it See you Okay Bye E...